Música Mais um dia de umidade relativa do ar preocupante na capital índice de 13% o que mudou a rotina nas escolas A estiagem em Campo Grande e na maior parte do estado está compatível a clima de deserto de acordo com o Instituto de Meteorologia Na capital não chove há mais de 20 dias A umidade relativa do ar nesta tarde chegou a 13% Diante destas condições o nosso organismo reage Conjuntivite, ressecamento também nas mucosas nasais causando assim sangramento irritação da garganta também pode causar tosse e também pode causar também irritação na pele causando bastante prurido Outra coisa também importante que causa nessa época do ano é a desidratação Pessoas de todas as idades, principalmente os idosos, devem beber muita água Atividades físicas só nos períodos mais frescos até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde Por conta disso, a quadra na Escola Estadual Vespasiano Martins fica assim, vazia Nesta época de tempo seco, as atividades são nas salas de aula Os alunos do ensino médio trabalham os músculos da cabeça O xadrez é o único exercício, mas sem esquecer da hidratação Não dá pra fazer aula lá fora, que tem muita poeira, muita ventania Não é só a umidade do ar também, né? As queimadas também prejudicam a respiração e o bem-estar nesta época De 1º a 9 deste mês foram registradas 40 ocorrências de incêndios Do início do ano até agora foram 480 Fica até difícil respirar Com desconforto, para os alunos da Vespasiano Martins As atividades em sala de aula, sem dúvida, são a melhor opção A gente vai lá pra fora, sente falta de ar E aqui a gente joga, quando dá cedo a gente vai tomar água Quem traz garrafinha toma água aqui na sala De acordo com o IMET, chove amanhã nas regiões sul e oeste do estado Em Campo Grande, céu nublado, mas nada de chuva E aí